Bem-vindos ao Vê de Barbário, hoje eu vou falar com vocês sobre as leituras de novembro e uns recadinhos aqui do canal. Bom, vou começar pelos recadinhos. Em primeiro lugar, no dia 17 ou 18 de dezembro, a gente vai ter aqui no canal o Clube Plexi, que é um clube de leitura que geralmente acontece no Espaço Plexi, em São Paulo, mas agora na pandemia está sendo virtual. Eu vou programar a live assim que eu tiver a confirmação da data, mas com certeza vai ser entre os dias 17 e dia 18. E nesse clube, além de uma pessoa da Galeria Plexi e do meu companheiro de mediação, Humberto Conzo Jr. do Minha Prateleira, nós vamos ter a parceria da autora, ela vai estar presente para conversar com a gente sobre Meu Corpo Ainda Quente, da Sheila Esmanioto. A Sheila é uma autora aqui de Diadema, pertinho de mim, que mora em Santo André. Esse livro se propõe a ser uma distopia que se passa numa cidade chamada Vermelho, e nessa cidade a distopia vai ter muito a ver, vai perpassar muito a questão do corpo. Então, a ideia de uma mulher escrevendo sobre isso sempre me empolga bastante. Algumas pessoas já começaram a ler, como o Tony do Literatone, o próprio Humberto, e estão gostando bastante. Então, eu estou empolgada para essa leitura, que vai ser claramente uma das minhas primeiras aí em dezembro. O outro recado que eu tenho para dar para vocês é que eu também estou criando o canal e o grupo do Bede Barbari no Telegram. Os links vão estar aqui embaixo e vão passar a estar em todos os vídeos daqui para frente. Então, como funciona? Se você gosta muito do canal e quer receber todas as informações de lives, de eventos, de descontos que eu posso passar para vocês, em qualquer uma das minhas redes sociais, vai ter o canal. Lá só eu posso publicar e vocês acompanham as coisas que eu vou enviando. Então, os posts no Instagram, eu vou jogar para lá, os posts no YouTube, vocês conseguem acompanhar independente do algoritmo estar ajudando a gente aqui ou não. No grupo, vai ser um espaço para debate. Então, vai ser uma comunidade das pessoas que me seguem, vai ser aberto, vai ser livre. Eu escolhi o Telegram porque o Telegram, ele tem a opção de você esconder o seu número. Então, não necessariamente você está expondo o seu número para as pessoas que estão ali no grupo também. Quando você faz a sua conta no Telegram, você pode configurar e aí as pessoas te encontram pelo nome, como em qualquer outra rede social. Nesse grupo, podem acontecer leituras conjuntas, vai também ter debates sobre os conteúdos que vão para o canal, mas pode ter compartilhamento de promoção, dica de livro. A ideia é a gente formar essa comunidade, se conhecer um pouquinho mais de perto. Então, eu convido vocês, eu espero que vocês achem uma ideia bacana de entrar aqui em uma dessas duas redes. E aí, muito de acordo com o que você quer e o que você espera, porque assim funciona melhor para todo mundo. Inclusive, eu queria comentar com vocês que estamos quase chegando em 7 mil inscritos. Quando eu comecei esse ano, eu tinha 2 mil e alguma coisa. Eu vinha crescendo por volta de mil seguidores por ano, eu fiz 3 mil seguidores no aniversário do canal. E esse ano, por causa da pandemia, eu pude me dedicar muito mais ao canal. Eu fiz diversas parcerias também. É inegável que essas parcerias acabam por fazerem outras pessoas conhecerem a gente. E estou chegando nessa meta de 7 mil, que eu não imaginava que fosse possível em 2020. Eu estou bastante empolgada, é sempre legal chegar nesses números redondos. E parece que 7 é um número da sorte, né? E chegar em 7, esse número da sorte em 2020, talvez seja um bom presságio, né? Então, se você gosta do canal, se você tem aquele vídeo que você gosta muito, ou você quer indicar de modo geral, eu peço que vocês aproveitem esse momento para indicar para os seus amigos, para a sua família, para pessoas que você acha que podem curtir o conteúdo também, para ver se a gente bate essa meta juntos. E eu já agradeço de antemão a todo mundo que fizer isso. O último, mas não menos importante, não é exatamente um aviso, mas é um comentário. Quando eu era mais nova e eu assistia MTV, Beija Sapo, essas coisas, eu era louca para fazer um Bárbara Veste, né? Porque eu via Beija Sapo e aparecia Cicarelli Veste. Eu nem sabia que marcas eram aquelas, mas eu achava muito chique. E o mais perto que eu cheguei disso era no Instagram, quando as pessoas perguntam a cor do esmalte que eu estou usando naquela vez. Mas, pela primeira vez, eu recebi uma camiseta, que é essa aqui que eu estou vestindo, eu vou mostrar para vocês. É essa estampa aqui, e ela é uma estampa da Ligia Fagundes Teles, está escrito aqui embaixo, me leia enquanto ainda estou quente, Ligia Fagundes Teles. E eu pude escolher da lojinha, a Beatriz entrou em contato comigo, ela foi super atenciosa, ela enviou um bilhetinho, inclusive, feito à mão, que eu separei aqui, para mostrar para vocês e que ela manda para todos os clientes. Será que vai focar? Calma aí, que eu acho que a luz está muito forte. Aí, está vendo? Ela faz à mão, escreve seu nome, e você encontra essa loja lá no Instagram como arroba lojaliteraliza. Eu vou deixar o link aqui também no box de descrição. As camisetas são feitas 100% de algodão, a gola não enforca, a camisa dá para usar dobradinha. Eu fiz um post lá no Instagram falando um pouquinho de como foi, das coisas que eu reparei na camiseta, que são coisas que eu sempre reparo quando vou comprar algo para mim. Não seria diferente quando eu vou indicar algo para vocês. E como eu gostei da experiência, eu gostaria de deixar aqui, de compartilhar com vocês. Mas agora, vamos para as leituras que foram muitas. Eu queria começar falando sobre as duas leituras que eu já fiz para a Maratona do Desespero. Quem não viu a minha tibiar, eu vou deixar aqui em cima. É uma maratona que vai acontecer até o dia 6 de dezembro, então, provavelmente, as coisas que eu li vão aparecer fragmentadas nas duas tibiars. Mas eu tinha dois compromissos, e aí essas leituras passaram na frente. O primeiro deles era o Irmão de Alma, do David Diop, também da Editora Nós. Essa aqui foi a leitura de novembro do Clube Plexi, que aconteceu lá no canal do Humberto Primeira Prateleira. Ele foi o responsável pela mediação desse livro. E esse livro é sensacional. Ele acontece num fluxo de conversa, não de consciência, mas ele é uma pessoa dizendo, contando uma história. E essa história se passa na Primeira Guerra Mundial, que frequentemente é apagada pela Segunda, nos nossos registros históricos... Históricos não, né? Literários. Geralmente, a literatura escolhe a Segunda Guerra Mundial. Muito porque a Segunda Guerra Mundial teve um potencial de destruição muito grande. Mas a gente esquece que, de alguma forma, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas atacavam de tanques e de aviões que davam algum espaço pra essa pessoa, entre ela e a pessoa que foi atacada. Na Primeira Guerra Mundial, era uma guerra de trincheiras, então você olhava nos olhos de quem você estava matando ou ferindo. E isso tem um impacto psicológico muito forte. Esse livro se propõe, então, a trazer a perspectiva da África Ocidental e da costa leste-africana dessa guerra que eles lutaram pelos franceses, né? Então, era uma guerra que não era deles, isso fica muito claro desde o começo. É um livro lindíssimo, muito bem escrito, super sutil. Ele aborda questões da colonização, ele fala sobre a cultura africana, não tão diretamente, ele não chega e coloca na mesa como funciona, mas ele vai contando episódios da própria vida e a gente vai desvelando toda essa relação que ele tem com esse irmão de alma, com a mãe, com outras pessoas próximas. É um livro muito rico e ele é um livro de 126 páginas. Eu li em dois dias porque eu não aguentava ficar curiosa desse livro. E é impressionante porque ele é extremamente violento desde o começo, assim, a morte desse irmão de alma acontece no primeiro capítulo, né? É o disparador da história, inclusive. E ela é contada, ele fala das tripas pra fora do vaso, que é o corpo, e você fica, caramba, cara, que forte, que pesado. E isso vai tomando outras proporções, né? Ele vai do micro, que é aquele acidente isolado na guerra, e ele vai falando da política de colonização. O autor David Jop foi o primeiro ganhador do Prêmio Goncourt Brasil, da primeira edição, que rolou. Ele é um autor francês criado no Senegal e que estuda essa questão da colonização. Eu achei sensacional. Depois, eu li Sistema do Tato, da Alejandra Costa Magna. Esse livro aqui é um dos livros da invasão chilena da editora Moinhos, né? Eu fiz a resenha aqui, a resenha não, né? Eu fiz a live aqui de Crimp, que é outro livro dessa invasão. Sistema de Tato foi meu segundo contato com essas chilenas que vieram pela editora Moinhos. Sempre bom lembrar que qualquer livro da Moinhos que vocês quiserem comprar tem cupom de 10% de desconto aqui no bloco de descrição sempre, hashtag beijo barbárie. E é muito interessante como a Alejandra constrói essa história porque é um romance que ele não tem um enredo ou um disparador muito óbvio. Você passa a maior parte do livro se perguntando onde ela quer chegar e de certa forma não chega em lugar nenhum porque ela não tem uma estrutura de romance tão comum, tão como a gente está acostumado de começo, desenvolvimento e fim fechadinhos, sabe? É uma coisa maior, é uma questão mais de elaboração dos sentimentos de que ações externas que essa personagem precisa tomar. E as personagens femininas são incríveis nesse livro. Esse livro também, essa autora também tem um livro de contos publicado nessa invasão chilena e eu pretendo ler ele para fazer uma resenha dupla aqui para o canal. Depois, teve essa leitura aqui que eu já falei com vocês então não vou me delongar muito que é Não se pode morar nos olhos de um gato da Ana Margarida de Carvalho último livro da minha jornada pelas autoras portuguesas da coleção Juliana Dublinense. Vou deixar a resenha aqui nos cards que está em conjunto com uma boca da Tina Vieira. Outro livro do qual eu já falei aqui foi Seja Homem do JJ Bola. Esse livro aqui eu fiz um vlog de leituras então tenho 50 minutos para vocês aproveitarem lá de conteúdo sobre esse livro. Eu indico muito para pessoas que nunca leram sobre o feminismo porque eu acho que vai trazer muitas considerações a respeito da masculinidade. Eu acho que é importante entender a masculinidade para se entender o feminismo, para se entender as agressões ligadas a gênero. E também indico para quem já leu como eu porque eu acho que esse livro ele acaba cumprindo aquele papel de organizar pensamentos, sabe? Ele coloca de um jeito bastante didático os pensamentos dele então para a gente que tem pensamentos às vezes que foram construídos pontualmente em lugares mais específicos acaba tendo essa função organizativa que eu achei bem interessante. depois o primeiro livro que eu li este mês foi Fahrenheit 451 do Ray Bradbury eu li esse livro para o estante distópica se vocês tiverem interesse em participar do estante distópica no ano que vem vai ter os dois livros vão ser Matador número 5 e O Admirável Mundo Novo que é minha estopia favorita então vai ser um livro do Vonnegut e um do Huxley então essas leituras prometem eu preciso comprar os dois porque eu dei de presente o meu Admirável Mundo Novo e não comprei outro ainda mas estarei lá presente no curso já garantei meu espaço e seguidores do Bede Barbary tem desconto no estante distópica então me chama aqui nos comentários ou no inbox do Instagram meu Instagram também está no box onde vocês acharem mais confortável de perguntar se vocês estiverem também no grupo podem perguntar no grupo do Telegram e a gente conversa para ver se vocês têm interesse mas é um curso bem bacana e que eu tenho me apaixonado cada vez mais o Fahrenheit 451 foi uma releitura eu acho que eu gostei mais na releitura mas eu não me apaixonei pelo livro pela escrita do Bradbury eu quero explorar isso com vocês mas eu também quero ver a adaptação sistematográfica do Truffaut e é por isso que eu ainda não trouxe uma resenha aqui para o canal mas vai rolar e aí eu li também um livro que tinha vindo de outubro que foi As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle esse livro aqui é um livro de suspense escrito pelo Stuart Turton e a minha dificuldade em fazer resenha para ele é porque ele é um livro no qual eu considero que tudo que eu disser é meio que spoiler porque o suspense tem muito essa característica de tudo que é realmente importante para a obra é esses momentos de virada então eu estou pensando ainda como fazer esse vídeo eu não queria que fosse um vídeo exclusivo de spoilers mas vai ser com certeza um vídeo com momentos de spoiler mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre ele porque eu achei um livro super bem amarrado é um livro que tem uma dinâmica difícil assim é fácil de ler mas é difícil de escrever e aí mais difícil ainda eu acho que é de escrever um livro tão bem amarrado quando você consegue essa façanha de que ele seja facilmente compreendido sabe e aí por último a última leitura concluída neste mês temos aqui o Amanaki Rosa do Almir Rosa essa é a primeira publicação de ficção da editora Dandara uma editora que publica pessoas negras eles já tinham se não me engano três livros de não ficção e lançaram um de não ficção depois desse aqui mas continuarão lançando algumas coisas assim espero sigam eles lá no Instagram uma editora independente nova vale a pena acompanhar essa edição inicialmente está belíssima está cheia de ilustrações internas esse é o Almir e eu nunca tinha lido um Almanac e qual que é a ideia do Almanac ele reúne diversos gêneros então aqui a gente tem poesia contos e crônicas a gente tem peças de teatro receitas e um horóscopo se não me engano são esses ah e tem músicas também então a gente tem diversos gêneros aqui e eles comungam é claro principalmente na figura do Almir a gente percebe que existe esse elo autoral em todos os textos foi uma experiência muito interessante de ter de ter um pouquinho desse autor em tantos formatos e conseguir sentir essa unidade eu ainda pretendo falar mais dele aqui pra vocês mas eu ainda tô matutando como vou fazer isso e aí as outras duas leituras que eu estou fazendo que vão pra dezembro são essas aqui quem viu meu vídeo de tibiar da maratona do desespero sabe que esses livros estão lá também então em primeiro lugar nós do Yevgen Zamyatin esse é o livro do mês pra estante distópica eu tô agora exatamente em 48% eu coloquei ontem no Scoob e antes eu tava achando que eu não ia conseguir concluir o nós durante a maratona do desespero porque tem as datas do estante distópica mas eu vi que na verdade dá sim então eu vou tentar terminar antes do dia 6 esse livro é fácil são poucas páginas é um livro bastante dinâmico ele tem uma fluidez de leitura bem grande até o capítulo 17 eu tava lendo falando assim ok legal porém nada surpreendente aí o 17, 18, 19 e 20 fizeram tipo buf na minha cabeça então eu tô exatamente no momento crítico em que as coisas começam a acontecer provavelmente depois de gravar esse vídeo enquanto eu estiver renderizando né após a edição eu vou estar lendo esse livro pra tentar descobrir o que aconteceu e quem leu provavelmente sabe do que eu tô falando tá sendo uma leitura interessante agora assim e algumas pessoas podem falar nossa mas você chegou quase em 50% pra se interessar mas existem leituras que elas se arrastam até os 50% esse aqui não foi o caso foi uma leitura muito fluida ela só não foi surpreendente sabe vamos ver o que que o Zamiatim vai fazer a partir de agora com o que ele construiu e por último mas não menos importante inclusive muito pelo contrário talvez seja o livro mais importante de todos esses que estão aqui o Cartas para a Prisão do Nelson Mandela eu tô em 30% na página 190 ele tem 600 e poucas páginas mas tem referências no final e também tem alguns facsímiles e fotos no meio então alguns trechos eu demoro bastante pra ler mas outros são recheados desses materiais visuais e que acabam sendo um motivo de passa páginas mas tá sendo uma experiência incrível conhecer a história do Madiba né do Nelson Mandela esse líder tão importante e que na esfera pessoal era uma pessoa também encantadora e a cada carta eu fico mais encantada por esse homem que passou 27 anos na prisão que perdeu sua mãe e seu filho mais velho nos primeiros anos encarcerado teve a Winnie e sua esposa presa e ele tendo que resolver por cartas a questão de quem cuidaria dos seus filhos criança de quem pagaria escola de quem enviaria dinheiro pra ele comprar os livros pra ele concluir a faculdade dele de direito ele exercia a advocacia mas ele não tinha o bacharel quando ele entrou na prisão e ele adquiriu o bacharel dele preso cumprindo trabalhos forçados e com comida a menos por ser negro na prisão em que ele estava não tinha pessoas brancas porque o regime do apartheid separava até isso mas as pessoas de pele mais clara tinham direito a mais comida do que as pessoas de pele retinta a crueldade desse regime é muito difícil da gente conseguir ter noção lendo um livro de história talvez mas lendo as cartas do Mandela esse gênero carta que é tão íntimo eu acho que a gente tem uma boa dimensão do que acontecia na África do Sul naquela época eu já recomendo muitíssimo mesmo sem ter terminado tem muitas cartas burocráticas aqui também cartas em que ele faz pedidos e requisições de médico ou de livro ou mesmo de alguma coisa super básica ali dentro da prisão mas é interessante pra gente também analisar como era a relação do Mandela com as pessoas ao redor dele as pessoas que trabalhavam nessa prisão ele inclusive ficou muito conhecido por ter sido uma pessoa muito querida pelos seus carcereiros lembrando que ele estava sendo preso por um crime político e que esses carcereiros de modo geral eram pessoas que estavam do lado contrário dele politicamente então pensa a grandiosidade desse homem pra poder fazer essas pontes bom vocês entenderam que eu gostei e que o vídeo desse livro vai ser por amor e emoção né bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela também convido vocês a conhecerem outros conteúdos que vão aparecer juntinho aqui um beijo até a próxima espero ver vocês lá nos grupos barra canal do Instagram tchau